Música Autoriza o árbitro, toma distância, Rafinha de Canhota, que defesa do Luan Poli Já tinha radiografado isso, olha só o vacilo da defesa, Gilberto, cara, cara com goleiro, pode ser, Rafael Já tá valendo, o rebote, a bomba, Ronaldo Ainda vai tentando o CRB, dominou, Léo Gamalho, limpou, bateu, que defesa do Thiago Rodrigues e ele dizia o defesa Recupera, sai bem da marcação pra Paulinho, tinta lindo o drible, jogada do Michael Félix pro gol, a defesa do Andrade Linda jogada 35 minutos, olha o desvio, Ronaldo Opera mais um O Thiago é pra soltar aquela bomba, se for o Thiago eu tenho um pênalti dos três que estão ali na barreira do Fortaleza Ih rapaz, é pro Thiago, vem a equipe do Vitória, mandou uma bomba, Felipe, deu o rebote, olha o gol Felipe Alves, sensacional Bola pra área, vem bola pra área, cruzou, Jean Kleber, foi na bola, Jean Kleber, defendeu o Felipe Alves Manda pra área, de cabeça o desvio da defesa, sobrou de novo o Ramalho, encheu o pé, bateu pro gol, Fernando Prat O cavalo de aço, Igor Gularte, um toquinho de primeira, faz o giro, bate! ABC em Vitória no domingo, dia 8, às 18h, ao vivasso no Live FC, Cedric, bate! Defesaça do Jefferson Vamos ver Fechando todo o Santa Cruz, cruzamento pra área, o desvio, pegou o Maicon! Uma defesaça do goleiro do Santa Estica a ligação direta, na direita, campo ofensivo, Saladiel na bola, colocou o posse na área, Álvaro! Defesaça do Valdragão! Será que vai riscar direto pro gol? Autorizado o Dione, bateu pro gol! Defendeu o Rafael! Que defesa! De tapinha! Lucas Mugni tá aí, o craque do jogo, oferecimento Sporting Bet Hernani bateu, defesaça do Romeldo! Fernando Campos, daqui a pouco você comenta, vem Bahia, bate! Fernando Prat 35 minutos, bola dentro da área, o goleirão acompanha, essa bola tá viva, atenção, sobrou o Hernani, defesaça do Maicon Clayton, afasta o perigo! O Putin foi utilizado naständica na educação do Rogeldo! Que defesa! Fernandoحão se faz a sua natureza. 就 explosão nosotv wen,iro boats Mas investigou no torno, mas fale o sangue dos